Olá a todos, vou fazer este vídeo porque ao descarregar alguns exemplos do API da tecla deparei-me aqui com um erro, não sei se vos acontece o mesmo e vamos aqui ver como é que podemos resolver, portanto nos exemplos tenho aqui um plugin, este plugin se abrirmos no Visual Studio vamos ver que as referências aparecem com o símbolo como se estivesse a dar um erro e já tentei apagar as referências todas e instalar novamente mas não resolve e se formos aqui ao form o form também não aparece, assim como o código da aplicação como nós não temos as referências ele depois começa aqui a dar alguns erros pronto, nós não fizemos build, se fizemos build provavelmente vai começar a aparecer aqui os erros ok como é que nós podemos resolver isto? ok, não vamos gravar vamos abrir aqui o nosso projeto com um editor, um bloco de notas ou um editor de qualquer texto e temos aqui esta linha de erro relacionada com as referências, vamos apagar vamos gravar, fechar e abrimos novamente o nosso projeto ok, as referências já nos aparecem e se nós clicarmos no form o form também já aparece sem aquela mensagem de erro muito obrigado por terem assistido espero que vos ajude a resolver os vossos problemas também com algumas pessoas bingos são Legenda por Sônia Ruberti